Decisões que só o presidente pode anunciar, como o futuro do elenco que restou do Campeonato Brasileiro. Os da casa terão férias a partir de 1º de outubro. Os de fora, que ainda estão em Belém, serão chamados para acerto financeiro. Falando em finanças, Sérgio Cabeça chegou a um resultado final de quanto o Remo deixou de arrecadar com a saída prematura do brasileiro da Série D. Com certeza mais de um milhão nos deu um prejuízo financeiro muito grande e isso também nos dificultou para saudar os compromissos. Haja vista que nós temos compromisso com o Ministério do Trabalho. Você olha para trás nesse um ano e oito meses, vamos dizer assim, e você já ter recolhido ao Ministério do Trabalho praticamente 2 milhões e meio. São 2 milhões e meio que eu deixei de investir no Clube do Remo, que eu deixei de atualizar o pagamento dos funcionários. Sérgio Cabeça falou também da verdadeira negociação do jogador Reis. Nós emprestamos o Reis condicionando no término do contrato dele 80% do seu passo. Hoje a multa rescisora dele está em 200 mil, a multa rescisora do Reis em 200 mil. Nós estamos aguardando realmente o Reis tenha um bom desempenho no Atlético do Aniense. Eu acho que com isso vai ser bom para o jogador, como também vai ser bom para o Clube do Remo. Eleições. Depois de dois anos sem conquistar título, imaginava-se que o atual presidente não pensaria em reeleição. Porém, Sérgio Cabeça afirma que ainda não descartou a possibilidade de ser candidato. Não descarto essa possibilidade, mas acho que no momento eu tenho que me preocupar em saudar os compromissos do Clube do Remo. E se eu não vier a uma reeleição, isso não vai deixar de ser remista e tampouco deixar de colaborar, ajudar o Clube do Remo. Pela primeira vez, passei no Baenão, não dei título pelo Remo, pela primeira vez porque pelo Clube do Remo eu tenho quase 15 títulos de futebol. Isso faço questão de dizer. Então, esses dois anos, isso faz parte. Isso faz parte. Não é isso que vai deixar o Sérgio Cabeça de ser remista, né? Não é isso que vai deixar o Sérgio Cabeça.